Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Como é que é pessoal mais um episódio de Minecraft Story Mode Bora lá meu Passamos o portal e o que é que estará do outro lado? Vamos ver... Ok, bora lá vamos lá O que é que há aqui deste lado do portal? Estamos no Nether? Nós fizemos tudo que pudemos O que está dizendo? Jesse? O que está falando? Porque não soa... Não soa... Não soa bem Foi um caos, não havia muito que eu pudesse fazer Jesse é bem, a Petra ainda está lá Eu me assustou, apenas por um segundo Você me assustou? Não foi a minha culpa Você me assustou e não é a sua culpa? É isso que eu acho Temos que voltar Não Não Temos que esperar Sim Pensa sobre o que você está passando Não há nada que você pode fazer Você apenas acaba sendo morto Você não sabe disso, você não sabe Ei, ali ela está Vamos lá, vamos lá Você de novo De novo Ivor Você destruiu tudo Tudo Não, 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 não Não se pretende que você não sabe Tio Você me levou a minha potência mais valorável Pum 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 É a Wade of Storm? Exatamente! A garota! Eu a vi! O que? Quando eu estava correndo para o portal, eu a passava. Ela estava correndo na direção do oposto! Tanto bravo! Claro! Há uma fina linha entre bravo e estupidez! E o teu amigo... ...a cruza-lo! Você é um cobrado! Talvez! Mas eu sobrevivi! E é o que importa! Há mais para a vida do que a sobrevivência! Sem a sobrevivência! Não há vida! Dentro desse túnel, há uma rede de caixas construída pela ordem da Estona. É o seu único caminho para fora! É o seu caminho! O tempo está perdendo! Vamos lá! Muito como eu odeio admitir que ele poderia ser certo! Bravo! Por aceitar a verdade! Não sou burro! Também! Não sou burro! Ele sabe mais desta zona do que nós! Eu desejo-te boa sorte! Mas o sorte não vai levar-te para o Nether! Você tem minhas simpatias! Escolhe-te boa! Não! Não! Vamos sair daqui! Corra! Não! E nem! Vamos sair daqui! Corra! 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 É melhor ir rápido antes que derrubem as cenas. Verdade! Aamdo a Minncarte, bora! Wow. O Nether. Sim, isso é muito de lava. E fogo... E outras coisas que poderiam fazer Oh não! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Segura firme Oh crap, você não estava brincando Todos, espere! Olha para as asas do porco Verão tal Baixa, isso Outra vez Ok, então... Eu não sou a única que está vendo que estamos correndo de tracos, certo? Não? Bom Jesse, aquele switch! Agora, faça! Oh, os braços não me falam agora Nossa, pois é Eu pensei que algo ruim ia acontecer ali Mas eu acho que tudo vai ser Uou Não! Ah, Axel Bolivia Ruben Alguém? 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 Tive o Ruben Tive o Ruben Vete o Gajo, mata o Gajo Bora, bora, bora Dá-lhe o Caceta Isso! Assalamos o porco Isso é da porca ver Oh, Ruben, lembra como eu disse que tudo iria ser bem antes? Eu sei que eu estava errado então, mas... Era muito bom Uou Vamos jogar ténis! Bora jogar ténis! Bora jogar ténis! Bora joguem comigo! Isso! Easy peasy limão squeezy! Bora lá! Bem, gás são oficialmente a minha lista de descanso. O que é feito com o gás? Nunca precisamos ver eles. Oh crap. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Olá, eu sou o Ninji Eloen. Está... está todo bem? Eu não estou morto, acho que isso é muito bom. Ditto, ditto, não estou morto. Eu só não acredito que o Petra vem aqui todo o tempo. Este lugar é terrível. O seu sangue vai ficar frio mais tarde, Axel. Por que? Estou apenas dizendo. Não foi você que estava fazendo todo aquele grito antes? Sua como você estava realmente estourando suas varianças. Ei, fala-se por si mesmo, caras de medo. Ruben e eu nos lidamos bem. É isso mesmo, Ruben? Ah, pois é. Muito forte. O que? Não! Você! Screamou! Um peglet... É quem fez o peglet, como a scream. Um pego para a... Muito bom. Estamos aqui. Um portão e outro portão. Tipo, dentro do seu corpo? Uhum, eu sei, porque eu só fiz, cerca de 5 vezes. Uau, olhe este lugar. Todos estes tracts convergem neste ponto. Você provavelmente pode chegar a qualquer lugar do mundo daqui. Aí está o portal. Isto é o que Gabriel estava falando. Isto é o nosso caminho. Deve levar à base. A base também é onde aquele criatura está. Mas em outro sítio. Ele está certo. Não temos ideia do que estamos passando. Isso pode ser perigoso. Hummm, o que vamos decidir? Ou não vamos jogar aqui no Nether? Obrigado por ser tão bravo Axel. Ok, eu vou ir. Eu vou. Eu vou agora. Eu vou agora. Ele vai ficar a dizer, vou, vou, não entra. Tipo, vou agora agora. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Isso não é o que eu estava dizendo. Eu vou. Bem, se você absolutamente insistir. Bem, eu vejo vocês do outro lado, eu acho. Tenha cuidado. Obrigado. É, pois estava a falar com o outro. Tinha medo, tinha medo. Mas afinal... Ok, bora. Oh, oh, oh. Que medinho. Entra, entra. Isso. O que é que estará do outro lado, né? Água. Ok, não é o que eu estava esperando. Ok, não é o que eu estava esperando. Agora, para trás. Para frente. Zombie. Down. Easy. Zombie. Isso foi perto. Havia um zombie. Oh. Está morto? Eu quero dizer, você sabe, morto, morto. Sim. Onde estamos? Onde estamos? No escuro, no meio de nada. Talvez devemos dormir para a noite. É interesse de sair quando está no escuro. Eu pensei que estamos indo para um templo. Nós estamos procurando um grande bairro. Isso deve ser bem claro. Eu estava dizendo. O Ivar disse. Bem, então talvez este é o templo. Estou sendo sarcástico. Axel, vamos lá. Nós temos que construir uma abertura. Eu pensei que isso era o que eu disse, mas... Você está certo. Nós devemos se acelerar. Eu digo que construímos uma casa de árvore. Isso não vai levar para sempre. E vamos estar expostos enquanto fazemos. Nós precisamos de uma casa de árvore. Olha, o que é que é. Nós temos que fazer isso rápido. O que? Em uma árvore, não sabemos o que está chegando até que está chocando na nossa porta. A casa de árvore vai ser uma cidade de espadera. Eu amo espaderas. Vamos para a casa de árvore. É funcional. Isso nos mantém de medo. Não é uma ideia ruim. Ok. Ok. Vamos encontrar esse minuto. Vamos junto com o cá do PJ. Vamos encontrar o quê. Vamos encontrar o que nunca escolhemos. Vamos encontrar a chenunga. Bem, pensemos que estou usando o dinheiro de י stars. Fiquei begitu. Ben, tome estar aqui com espaderas na minha cabeza. Eu vou esperar você de lidar com isso Qual era a sua expectativa? Ou talvez se tivéssemos um pouco mais construímos o árbitro, poderia ter... Não sei... Isto está tudo bem, está bom Parece bom, pessoal Oh cara O que? Eu vou te dizer algo, você tem que promissar de não se assustar O que é? Eu tenho coquinhas Eu quero coquinhas? Uma para mim Uma para a Olivia Uma para o Jesse Obrigado, Axel E uma para o Ruben Desculpa Lucas, eu só tenho 4 Oh, não Está tudo bem Eu não estou tão hungry, de qualquer forma Então vamos dar o biscoito Nós estamos a ser bonzinhos nesta história, não? Bonzinhos, mas mal para os maus Toma lá Take it Lucas Não, não, eu... Eu não posso fazer isso Eu insisto Muito obrigado Obrigado Jesse Isso foi para você Jesse, não para ele Um Hum Hum Se você fosse, a qual é que você preferiria lutar? 100 do chão de zumbi Ou 10 do chão de zumbi Escolha corretamente Essa é uma boa Deixa eu pensar Como vocês podem brincar em um momento como esse? Petra ainda está lá Ela está toda por si Não há nada engraçado Petra não se preocupa Ela queria nos mantermos espíritos Se eu fosse ela, eu... Não sei, se sente errado Ok, então Nós devemos ter um restante Temos que começar a procurar este templo Temos que antes que possamos Agora, a minha dúvida é Se nós começamos no portal E meio que dividimos Não, o que você está fazendo? Eu fiz algo para você? Eu realmente gostaria de saber Porque você continua chegando no meu caso Ou o que parece que não há razão Ele está apenas tentando ajudar Veja? Eu não vou sentar aqui e ouvir esse cara nos dizer Eu estou apenas tentando se preparar para amanhã Você é o único que está usando aquela estúpida Não nos diga o que fazer Take That Back Can't Wouldn't You know what? I get to wear this jacket because I know how to build But that doesn't mean I don't know how to break things Your threats don't scare me now that we know how you really are Jesse, your friend is way out of line I wasn't gonna bring it up But I can only take so much Calem-se os dois Drop it Don't be like that Jesse Just Drop it Have you done enough damage for one day? Petra might be dead because of you You're taking this too far Axel I have to take this Listen Why don't I just leave and let you guys hash this out? You can't leave It's dangerous I can take care of myself It's what Axel wants, right? Let him leave if he wants to leave I'm not going anywhere But Jesse That's enough We're all on the same team now He's staying Yes He's in the same team now He's in the same team now He's on the same team now He's on the same team now He is in the same team now He's on the same team now He is on the same team now So I would fight Why is that? Because I'm starving Of course I should have to do Rain is better than monsters Thanks for keeping me around Jesse Yeah Bem pessoal, vai ficar por aqui este episódio É um bocado de coisa de estar a pôr assim o jogo na pausa Mas nunca sabemos o que é que vem a seguir E se vai haver alguma situação que depois que nos arrasta Entre mais 5 ou 6 minutos Esqueçam, likezinho, subscrever E fui! Tchau!